Portal do La Rocha Diego Costa, o cantor apaixonado Liga, xinga, bate Vai lá que eu não presto Que eu vou aceitar Vai rasgar minha roupa toda Quebra o celular Você tá coberta É de razão Eu não tô em condição de revidar Vou deixar você falar Só não vou dizer Que não senti mais nada Que a minha mão na tua nuca Já não te deixa mais arrepiada Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda embora Eu não consigo Quanto mais briga Não desgrudo É aí que a gente gruda Gruda, gruda Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda embora Eu não consigo Quanto mais briga Não desgrudo É aí que a gente gruda Gruda, gruda Gruda, xinga, bate Vai lá que eu não presto Que eu vou aceitar Vai rasgar minha roupa toda Quebra o celular Quebra o celular Você tá coberta De razão Eu não tô em condição de revidar Vou deixar você falar Só não vou dizer Que não senti mais nada Que a minha mão na tua nuca Já não te deixa mais arrepiada Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda embora Eu não consigo Quanto mais briga Não desgrudo É aí que a gente gruda Gruda, gruda Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda embora Eu não consigo Quanto mais briga Não desgrudo É aí que a gente gruda Gruda, gruda Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda embora Eu não consigo Quanto mais briga Não desgrudo É aí que a gente gruda Gruda, gruda 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 Gruda